Olá pessoal, beleza? Estamos chegando agora em Mariano, vamos lá conhecer o Centro Histórico Aí eu vou gravar o caminho da rodovia, da entrada da cidade, até chegar lá no Centro Histórico Pra quem nunca veio aqui, poder conhecer, ver como é que é E quem já veio aqui, pra relembrar, quem já morou aqui, vai acompanhando aí pra vocês verem É isso aí Isso aí Em 300 metros, mantenha a segurança Aí pessoal, a gente tá saindo da rodovia Pra entrar pra Mariano Tem que fazer a rotatória aqui, pra entrar pra dentro da cidade Então, vamos lá Aqui lá deve dar uns três quilômetros agora Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais 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 Muita falta, mais um quilômetro e meio Muita falta, mais um pouco O que? 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 Só passa o meu carro Tá vendo? Que barco é aquele Um pilhão Tchau, tchau. A bagunça do trânsito, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.